Então, 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 esse jeito abriu Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então, senhora de pique Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, que os parta é vários brindes Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizer que nós é outra fita Se mencionar do que a mente dela só fica Os melhores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas De perfeito nuclear, sacadura até destroço Pra elas tristes, eu tinha um fim, quase um divórcio E da fé que eu nunca fui aceitado de ter visto Eu tô sem raucida Eu tô sem raucida Obrigado.